Olha, primeiro eu fiquei muito surpreso. Nós fizemos um único vídeo, porque a minha vida é pública, transparente, e quando a gente reúne o time, discute, não tem nada às escuras, até porque o prazo para as filiações partidárias foi na data de ontem, então não faria sentido filiar alguém que não está na política e não tornar público. O que a gente percebe claramente, as pessoas queriam que a Carla fosse a minha sucessora, é nítido isso vocês acompanharam, e até um pouco de frustração por não poder ser ela. Mulher, tem nos ajudado, e as pessoas claramente falam, Carla, tem que ser você. Então a gente fez uma avaliação, fiz uma reunião em família, a Flávia terá que deixar a parte de administração que ela tem hoje na nossa rede de supermercado. Fizemos uma conversa boa, a família entendeu também o quanto era importante, e nós estamos iniciando essa caminhada, mas olha, eu já estou surpreso, porque foi um único vídeo, e a maioria das pessoas, não vou falar totalidade, que seria exagero, mas a grande maioria já sabia, porque eu sequer precisei apresentar, as pessoas já sabiam que era ela, muitos ainda não reconhecem, ela não é figura pública, mas já sabe que a Flávia Morando é a nossa pré-candidata a prefeito, que nos anima mais. Agora, Leandro, aqui não tem candidatura de vaidade, tem candidatura de continuidade, e a Flávia exatamente vai representar essa continuidade dessa gestão, por isso que tem essa pré-candidatura colocada. As pessoas me perguntaram, né, o que é agora? Eu não dei entrevista coletiva, eu estou falando a primeira vez com vocês sobre essa pré-candidatura dela. Agradecemos por isso, presidente. Orlando, o que significa a candidatura da Flávia Morando? A continuidade da nossa gestão. Quem quer continuar com a gestão que está sendo colocada em prática em São Bernardo, dos avanços, é com a nossa querida, até eu confundo a Carla com a Flávia, o povo queria tanto a Carla que até o marido queria, mas não pode, a lei não deixa. Sem contaminar o meu tempo de prefeito, eu sou prefeito até 31 de dezembro, então sempre, eu sou, adoro campanha, porque a campanha é o momento que você mais encontra as pessoas, mais dialoga, então finais de semana, horário de almoço, madrugada, e tenho aqui uma aliada que está extremamente motivada para a missão, é isso? É isso, muito. Eles acham que será a primeira mulher, se ela chegar, a primeira mulher eleita prefeita em São Bernardo do Campo, nós já tivemos uma prefeita, Tereza Delta, mas na época da ditadura, que foi um cargo nomeado, agora ter aí esse período com as mulheres muito sendo solicitadas para buscarem a vida pública, para serem deputadas, para serem tudo na área pública e política, eu acho que é um clamor aí de toda a população, acho que vai ser muito gostoso trabalhar com o nome da Flávia, porque é mais uma mulher engajando e mulheres na política vão fazer a diferença. Dentro dos padrões normais, a movimentação, sem nenhuma mudança, vamos dizer assim, surpreendente, eu acho que a grande surpresa nesse período foi a precandatura da Flávia, eu acho que era o único fato não previamente imaginado, tá certo? Acho que essa foi a grande surpresa. Tchau, tchau.